A fé liga-nos ao poder de Deus. É tão grave o assunto que Deus diz na sua palavra, em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz que talvez chegue lá por algum meio, não, impossível. Se a pessoa quiser desagradar a Deus a sério, é só não ter fé. E é só não perceber nada sobre fé. E é só não crer em Deus na sua palavra e no seu poder e não colocar este princípio ativo cuidadosamente. O que é um princípio? Um princípio é uma lei que funciona sempre do mesmo modo. Não se altera. Quando nós falamos acerca do princípio da fé, a definição desse princípio da fé ela está escrita na palavra de Deus em muitíssimos lugares. Pela Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Por comodidade, em vez de ler tudo, eu vou dar-vos um versículo. Romanos capítulo 10 e versículo 10. A Bíblia diz assim, Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se em vez desta palavra salvação, que é sozo, do grego, que é uma palavra inclusiva, como nós temos o verbo salvar. Estavam num navio, caiu, mas salvaram-se. Estavam num acidente, aconteceu, mas salvaram-se. Enfim, pode aplicar-se a tudo que nós podemos imaginar. Salvação também aplica. Salvação de alguém que estava doente e ficou sarado. Salvação de alguém que estava num perigo, num risco de vida, ou numa situação difícil e apareceu uma solução. Enfim, somos salvos de muitas maneiras. Mas aquilo que se refere quanto à vida eterna, só Jesus pode dar essa vida eterna e essa salvação. Amém? Essa glória da presença de Deus e do poder de Deus é apenas consentida por causa da permuta que existiu, da troca da morte substitutória de Cristo por nós, morrendo pelos nossos pecados para nos salvar e nos apresentar incorruptíveis diante de Deus. Amém? Ou nos apresentar como filhos diante de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, então, que com o coração nós queremos, mas com a boca nós confusamos. Eu sou salvo não apenas porque eu creio no meu coração que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, que Jesus venceu todo o pecado e toda a transgressão, que Jesus morreu pelos meus pecados. Não é só porque eu sei, é porque eu sei, é porque eu declaro, é porque eu acredito, é porque eu anuncio, é porque eu não me envergonho de ser de Cristo. Aleluia! Eu preciso não só de crer, mas de falar. E este princípio de fé opera igual nos outros milagres todos, sendo o maior milagre o milagre da salvação e da vida eterna. O milagre de cura é a mesma coisa, Jesus levou as nossas doenças e enfermidades. E eu declaro-me sarado e curado, e declaro que estou sarado da ponta dos cabelos à ponta dos pés, e declaro que nenhuma doença vai ter poder sobre mim. Eu estou a referir e a falar uma coisa que Jesus fez por mim. Salvou-me, sarou-me, abençoou-me, prosperou-me, justificou-me. E já fez tudo isso, e já realizou tudo isso em favor dos seus filhos. Quando é que nós vamos crer? É quando se vê? É quando se sente? Ou nós vamos crer primeiro para ver depois? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti